O que é? Agora é mais estranho, Sine que mesmo, Mestre, Mestre, Cante, Botaram nosso amor no mais grande, Eu tive que dizer sempre que me deu, Acosta tanto de você, Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Eu não sei de chorar, Não fingi que não viveu toda a nossa história, Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora, Eu sei o que seguir, Eu caminho a cor, Eu não sei de chorar, Não fingi que não viveu toda a nossa história, Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora, Eu sei o que seguir, Eu caminho a cor, Você sabe bem que eu sou, Sabe que se chamar eu vou, Você sabe bem quem eu sou, Sabe que se me chamar eu vou, Eu não sinto raiva, Eu não sinto nada além, O que você já sabe, O pior é que você sabe bem, O bem, O tanto que até tem, Eu não sinto nada além, Eu não sinto nada além, Não sinto nada além, O que você já sabe, O pior é que você sabe bem, O bem, O tanto que até tem, Eu não sinto nada além, Eu tive que desapender, Eu gosto tanto de você, Porque se faz assim, Não fala assim de mim, Eu não sinto nada além, Eu não sinto nada além, Eu não sinto nada além, Obrigado.